BTON BENDER Beat em Boscow, gotta let it go Carinha de santa cura, sombra de shelo Ela até tem câ lo. Beat me ligou Mas o nome me chemo, eu sou pele, então não vou Acha que eu caio pelo estilo traiçoeira Vem com esse olhinho de quem pede uma besteira Tá de brincadeira, beat cê nem tenta Coxa e panameira, dá sem perecera Acha que eu caio pelo estilo traiçoeira Vem com esse olhinho de quem pede uma besteira Tá de brincadeira, beat cê nem tenta Coxa e panameira, dá sem perecera Tô com medo de me apaixonar, tô só esperando se decepcionar Tudo sempre mesmo e eu não vou pensar, porque se eu pensar, cadê eu voltar? Tô com medo de me apaixonar, tô só esperando se decepcionar Tudo sempre mesmo e eu não vou pensar, porque se eu pensar, cadê eu voltar? Dita interessada, para, beat, face, para, para, colo em outro cara, para, como não repara? Tia Pata, beat, eu te falo, não quero me envolver, olha só pro lado, não resistiu em você Dita interessada, para, beat, face, para, para, colo em outro cara, para, como não repara? Tia Pata, beat, eu te falo, não quero me envolver, olha só pro lado, não resistiu em você Achá que eu caio peletilo, traçoeira Vem com esse olhinho de quem pende uma besteira Trade brincadeira beat cê nem tenta Coche panameira, desce interesseira Acha que eu caio peletilo, traçoeira Vem com esse olhinho de quem pende uma besteira Trade brincadeira Beat cê nem tenta Coche panameira, desce interesseira Tô com medo de me apaixonar Tô só esperando ser decepcionar Tudo sempre mesmo e eu não vou pensar Porque se eu pensar, cada dia eu voltar Tô com medo de me apaixonar Tô só esperando ser decepcionar Tudo sempre mesmo e eu não vou pensar Porque se eu pensar, cada dia eu voltar Tô com medo de me apaixonar